5 patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe gritou Quá, 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 quá Mas só 4 patinhos voltaram de lá 4 patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe gritou Quá, 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 quá Mas só 3 patinhos voltaram de lá 3 patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe gritou Quá, 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 quá Mas só 2 patinhos voltaram de lá 2 patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe gritou Quá, 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 quá Mas só 1 patinho voltou de lá 1 patinho foi passear Além das montanhas para brincar A mamãe gritou A mamãe gritou Quá, 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 quá Mas nenhum patinho voltou de lá A mãe patinha ficou tão triste naquele dia Onde será que estavam os seus patinhos? Mas esta história vai ter um final feliz Sabem porquê? A mãe patinha foi procurar Além das montanhas na beira do mar A mamãe gritou Quá, 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 quá E os 5 patinhos voltaram de lá A mamãe gritou Obrigado.